Música Quarta-feira às 20 horas teremos nosso culto de oração e estudo da palavra Onde a psicóloga e seminarista Niani estará ministrando sobre lutando contra a ansiedade Vem estar conosco você também Adrenalina! Domingo que vem às 7 da manhã teremos uma super trilha de motocross Não perca! Próximo domingo daremos continuidade a série de sermões intitulada Jesus conta a verdadeira história E na ocasião teremos um culto especial aos amigos Convide mais pessoas e venha estar conosco domingo que vem nos cultos de celebração Às 17 e às 19 horas aqui no Templo Comunhão Momento mulher diferente esse mês Passeio ecológico no próximo dia 16 A mulher em Comunhão precisa se inscrever rápido O grupo será fechado em breve e tem vagas limitadas Fale hoje mesmo com Deinha e garanta a sua Mirabilândia em Recife A juventude está organizando um passeio para as famílias Com transporte e passaporte inclusos No valor de 50 reais Lembrando que crianças até 1 metro não pagam Informações com o reverendo Edilson Não fica de fora 24 Horas de Amor Mais um evento para os casais Que acontecerá entre os dias 23 e 24 deste mês No Hotel do Cajun em Intermades Fichas com os líderes de células de casais Esse foi o seu Informativo Comunhão Porque onde você é bem-vindo só não rola morgação Programação inteira não tenha dúvida Eu já me sinto lá Mas esperando por você Eu já me sinto lá